Porte de arma para vigilante não precisa, não precisa de jeito nenhum. A briga está errada, o discurso está errado. Sim, vigilante, está errado. Você não precisa de um porte de arma. Por quê? Presta atenção, você já tem a Lei 7.102, a portaria 18.045, já te dá autonomia de você portar o seu armamento durante a função exercida. Você, vigilante, trabalhando, você pode sim estar com a sua arma na cintura, simples demais. Uai, professor, então o que eu preciso? Eu preciso de um porte. O porte você já tem, eu não estou falando, isso é em lei. A Lei 7.102, antiga, desde 1983, já garante. Isso para você já está garantido por lei. O discurso é outro. O que nós temos que lutar é para não mais restringir exatamente só no período de trabalho. Então tirar essa restrição, é isso que nós temos que lutar, que é bem diferente. Porque nós estamos falando uma coisa que não condiz. Porte, se você já tem o porte, você já pode trabalhar com ela. Agora, o que eu tenho que não ser mais restringido somente o período meu do trabalho. Aí tem autenticidade, aí tem uma outra conotação. Quando a gente quer reivindicar alguma coisa, a gente tem que saber o que nós estamos pedindo. Nós temos que conhecer de legislação. Nós temos que conhecer de lei. Simples assim. Então, que essa restrição, ela seja, então, podada. Para que a gente possa ter o tempo contínuo. Indo para casa, voltando. Porque eu sou vigilante 24 horas. Do mesmo jeito que o policial, ele é policial 24 horas. E dentro de uma perspectiva, pegando esses dois ganchos, eu sou um policial na área privada 24 horas. Então eu tenho que ter o tempo integral. Simples assim. Concorda ou não? Eu quero convidar você a vir fazer o maior evento na área da segurança privada. Tudo de graça e com certificado. Clica no link embaixo, entra no meu grupo e lá eu vou te explicar todos os detalhes. Clica no link embaixo. Vem comigo. Clica no link embaixo, entra no meu grupo e lá eu vou te explicar todos os detalhes.